Descendo aqui o Pontal da Atalaia, vamos lá Um show, um espetáculo Lá embaixo a gente está vendo lá toda a Arraial do Cabo Ao fundo, ao fundo, a Praia dos Anjos Vamos descendo Aqui tem uma pista dividida Uma aqui sobe, uma aqui desce Isso é bom, né? Ótimo! Casa aqui ao longo, agora aqui é dupla Sim, mas a frente ali, onde é mais estreitinho, já é separadinho Olha que coisa mais linda, gente Para todo lado é mar Exatamente Ih, está saindo uma coisa grande aqui Está saindo uma construção aqui Por isso que tinha aquele caminhão aqui, trazendo material Olha aí, gente Pontal da Atalaia Lindo, lindo A gente vai subir ali, nesse carro está descendo Não, ali no carro É uma mão única, começa aqui, né? De quem sobe, vem por cá E quem desce, é por aqui Que bom, isso é muito seguro Que as pistas são pequenas Está vendo? Vai conhecendo, vai vendo aqui Todo o pontal da Atalaia Agora a gente vai ter outra visão aqui Mais diferenciada Lá da Arraial do Cabo Que está lá embaixo Aqui a gente está descendo Vai dar uma Uma descida mais forte aqui Olha lá Olha a Arraial do Cabo Lá embaixo E aqui a descida Descendo o Pontal da Atalaia As pessoas moram aí, ó Está vendo? Ai que beleza, olha Olha lá Esses bugandilhos estão aí, né? Ah, que lindo, né? Aproveitaram muito bem esse morro aqui, né? Fizeram toda essa estrutura aqui de turismo E deu muito certo, né? Uhum Nós estamos descendo Engrenadinhos no D1 E com o pé no freio Até no talo Ah, e as casas aqui O pessoal mora aqui também Olha Aqui para todo lado Mais outras, ó Embaixo está o Arraial Passeio incrível aqui No Pontal da Atalaia Você conhecendo Tudo aqui em Arraial do Cabo Através das lentes aqui Da Da sua TV Cachoeiro Tchau 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 Tchau